Acompanhar cada uma das áreas prioritárias do governo, com economistas, no nosso caso, mas gente da área da educação, da educação, da saúde, da cultura, para formular propostas alternativas, análises das iniciativas dos governos e uma interlocução com as bancadas e com a sociedade. Então, esse núcleo tem se mantido muito ativo ao longo desse período. O que é que nós vamos apresentar aqui hoje para o presidente Lula? O primeiro tema é o seguinte, o nosso sentimento, aqui eu diria compartilhado por todos e seu, inclusive você falou, Mercadante, a palavra é indignação. O nosso sentimento é de indignação com a situação social de uma parcela importante do povo brasileiro. Não é possível a gente continuar assistindo, mais de 12 milhões de desempregados, 40% do trabalho está na economia informal. Hoje, por exemplo, dados 600 mil motoristas de aplicativo, dois terços o carro não é dele, quer dizer, ele tem que pagar o aluguel do carro. Por exemplo, nós temos 13 milhões e meio de pessoas vivendo com menos de R$ 8,00 por dia no Brasil e 3 milhões e menos com menos de R$ 2,00 e meio por dia. Como é que a pessoa come? Como é que mora? Como é que tem acesso à saúde, à educação, à vestuário? É evidente que é uma situação inaceitável. Em função, 25% dos trabalhadores subocupados, Em função desse diagnóstico, desse sentimento, a nossa primeira prioridade foi elaborar um plano de emergência para a geração de emprego e de renda. O PT, diferente de outros, não é o quanto pior melhor. Nós temos um legado, uma história para defender. Seu governo foi, seguramente, o governo que conseguiu combinar crescimento com distribuição de renda, com inclusão social, com democracia, com soberania nacional. Mas, de lá para cá, nós estamos assistindo um grave retrocesso, especialmente nas condições de vida do nosso povo. Então, a primeira apresentação vai ser o nosso plano de emergência, para agora. Nós já estamos discutindo isso há mais de seis meses, nós apresentamos uma proposta. Inclusive, fizemos vários ajustes. O Ricardo Carneiro tem trabalhado intensamente nesse projeto, junto com outros, Guilherme, Nelson Barbosa, vários do Clemente. Nós participamos, discutimos muito esse programa. Os seis partidos de oposição, depois será dado o informe, hoje tem uma iniciativa comum na linha de emergência. A Gleis, que sempre nos apoiou, o Florencio, sempre a presidenta deu o respaldo ao trabalho, conseguiram articular iniciativas, as centrais sindicais. Então, nós estamos conseguindo trazer para a pauta um tema que é fundamental. Então, o Ricardo Carneiro vai fazer a apresentação do plano de emergência e dos ajustes que nós fomos fazendo em fusão da evolução da conjuntura econômica, inclusive da deterioração de algumas expectativas que nós tínhamos. Em seguida, nós vamos fazer uma apresentação da reforma tributária justa e solidária. Nós trabalhamos com 42 auditores fiscais, trabalhamos já na campanha do Fernando Haddad com uma proposta de reforma tributária, atualizamos os dados das informações, fizemos ajustes e conseguimos, Eduardo Fahim trabalhou intensamente nessa iniciativa, o Guilherme Mello e outros, conseguimos, com a articulação da presidenta, do Florencio e de outros parlamentares, fazer uma grande aliança de seis partidos de oposição em torno desse projeto, um apoio de todos os governadores do nosso consórcio, o Gabas está aqui, que trabalha lá junto com os governadores do Nordeste, mudando um pouco todo o enfoque que estava posto na reforma tributária. Não é possível te discutir uma reforma tributária só sobre os impostos indiretos, que são 49% da carga tributária no Brasil. Na OCDE, 32% e Estados Unidos, 17%. Ou nós fazemos tributação progressiva sobre a renda, a riqueza, sobre os ganhos financeiros, ou não tem como distribuição de renda nesse país. Nós somos, hoje, os dados agora do IDH mostram que o país caiu 23%, posições em termos de agravamento da desigualdade. Os 40% mais pobres do Brasil perderam, nesses anos, até 2018, falta 2019, 20% da renda. E 1% tem quase 29% da renda nacional. Então, nós precisamos mudar essa realidade. É muito difícil pelo Congresso que nós tínhamos e que nós temos, mas é um tema fundamental de debate. E como fazer uma reforma que respeite o Pacto Federativo. Em seguida, nós vamos entrar, então, na parte da conjuntura econômica. Nós vamos iniciar com o Pedro Rossi. Cadê o Pedro? Está ali. E o Paulo Nogueira Batista, que tem uma larga experiência em economia internacional, foi diretor do FMI, foi diretor do Banco dos BRIC. Então, vamos fazer uma breve análise da conjuntura internacional e as nossas preocupações, porque as contas externas do Brasil, depois de muito tempo, estão se deteriorando. Tanto o saldo comercial, como o déficit de transações correntes e problemas também em relação à gestão das reservas. Então, nós vamos apresentar uma preocupação que nós temos em relação ao futuro da economia, que é o lado externo, num cenário cheio de instabilidades e riscos internacionais e pouca prudência da política econômica no Brasil. Depois vamos falar dos índices de crescimento, do produto interno bruto. O Guilherme vai fazer essa intervenção, o Márcio vai falar um pouco da coisa do financiamento, para me ajudar, e a Esther, pedimos para ela estar aqui hoje para complementar com a coisa das finanças públicas. Então, você teve uma grave recessão em 2015 e 2016. De lá para cá, o Brasil vem andando de lado. 1,3%, 1,3% do crescimento do PIB. Esse ano, em torno também disso, 1,2%, 1,1% é o que se espera. E como é que a gente consegue retomar um crescimento sustentado e mostrar que a melhora que se projeta para frente é porque o governo, que toda aquela expectativa do choque de confiança, que se tirasse a Dilma, resolvia. Depois, se tivesse a reforma trabalhista e tirasse os direitos dos trabalhadores, resolvia. Depois, se tivesse a terceirização, resolvia. Depois, se tivesse os direitos previdenciários do povo, dos trabalhadores, resolvia. E nada disso resolveu. O que o governo vem fazendo é um sub-keinezanismo envergonhado, que eles negam, mas estão fazendo, que é o que permite melhorar um pouco a demanda, junto com a queda da Selic, uma retomada do crédito, mas principalmente a liberação da FGTS e do PIS, tem um impacto na demanda importante nesse final de ano. Então, nós estamos projetando uma melhora do crescimento no ano que vem, ainda modéstia, em torno de 2,5% do PIB. Se não tiver nenhum fato novo, grave, no cenário internacional, ou interno, político, é possível crescer um pouco mais, mas ainda é muito aquém das possibilidades do país. Por isso que a discussão fiscal é uma discussão central. Hoje, nós não vamos apresentar uma outra proposta que nós já temos também com a bancada, que é o novo marco da responsabilidade fiscal. Superar esse arrocho fiscal, esse teto declinante dos gastos públicos, essa visão que quer impor um Estado mínimo no país, e mostrar que existem outros caminhos. Quem coordenou isso foi o Nelson Barbosa, a Esther trabalhou muito, também colaborou. Nós queremos que ele esteja aqui para a gente discutir e apresentar. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. Temos certeza que o senhor vai gostar e voltar aqui, como sempre fez, no Grupo de Economia. E depois, nós vamos entrar, então, numa análise do mercado de trabalho. O André Caliste e o Clemente, o Diese fez um levantamento muito detalhado sobre isso. Nós vamos aproveitar essa análise do Diese, dialogando com eles, apresentar aqui uma análise da situação do emprego, dos salários, dessa deterioração, dessa precarização, e as perspectivas do movimento sindical, que está se unificando em torno de uma jornada de lutas, que é muito importante nesse cenário. E vamos terminar com a nossa agenda, onde nós estamos concentrando as nossas preocupações, que é uma pesada agenda econômica, de desmonte do Estado, dos mecanismos de proteção social, de acelerar as privatizações, de empresas estratégicas. Então, nós vamos mostrar a pauta do Congresso Nacional e o nosso desafio para o futuro. Então, essa é a ideia da reunião. No final, presidente, se a presidenta Iglesias quiser fazer uma intervenção, o Fernando tem um compromisso inadiável, então, nós estávamos esperando começar mais cedo, não foi possível. O senhor encerra a nossa reunião. Nós vamos tentar cumprir esse prazo que nós temos, essa janela que nós combinamos de transmissão. Agradecer ao Brasil 247, que está transmitindo na TV 247. Agradecer ao Facebook do presidente, a rede do PT. Tem uma rede transmitindo hoje que nós queremos a maior transparência e mostrar como é que a gente produz, o que a gente fez, o que a gente está trabalhando. E, principalmente, nós temos uma história muito bonita a defender, especialmente o governo Lula e Dilma. E tudo isso começa com o seu governo, essa mudança extraordinária que nós tivemos. Nós temos uma resistência, e somos uma oposição permanente e crescente em relação ao desastre que nós estamos assistindo, especialmente nos indicadores sociais e o desmonte das políticas públicas de proteção social. Mas nós somos um partido que tem compromisso com o povo, que tem propostas alternativas, que vai lutar por elas no parlamento e no debate público, porque nós não vamos esperar de eleição e eleição para dar resposta ao povo brasileiro. Nós queremos emprego já, nós queremos melhorar a renda, nós queremos apresentar alternativas, e vamos fazer isso. Então, nós vamos começar agora a primeira apresentação sobre o plano de emergência econômica, que vai ser feito pelo Ricardo Carneiro, que está lá concluindo um estágio que ele está fazendo lá como professor convidado em Portugal, volta já em dezembro aqui para trabalhar com a gente, e fará a exposição do plano de emergência. Então, com a palavra aí, o Ricardo Carneiro. Eu vou pedir depois, eu vou chamando, todo mundo fala daqui para facilitar quem está nos assistindo na exposição. Ricardo, você com a palavra. Obrigado, Luiz. O presidente Lula, queria dizer que é uma alegria estar de novo junto aí nas nossas reuniões. Eu estava lembrando hoje, na verdade, que as nossas reuniões começaram lá no Instituto da Cidadania, acho que em janeiro, fevereiro de 99. Portanto, nós estamos fazendo maioridade. O grupo aí de economia está no seu entorno e passou por diversos estágios. Registrando isso, eu queria começar com dois, antes de mostrar os dados e discutir um pouco o programa, fazer referência e repisar essa história de por que é necessário um programa emergencial. Bom, os dados estão aí, o Aluís falou dos desempregados, mas há também os subocupados, os desamontados. Nós estamos falando aí de 25 milhões de pessoas. Eu não precisava nem estatística para isso, basta andar pelas grandes cidades brasileiras para ver o que está acontecendo. E qual é a questão? A questão é que mesmo que esse crescimento que é ralo, medíocre, seja retomado, mesmo que eles consigam, na melhor das hipóteses, um crescimento de 2,5%, durante 10 anos, nós vamos levar 12, a estimativa é essa, o DL fez essa estimativa para absorver os desempregados, os desalentados, os subocupados. 10, 12 anos, está certo? Se a economia crescer, o que eles estão dizendo vai crescer. Significa que nós precisamos, na verdade, fazer, ter políticas específicas direcionadas para a questão do emprego e da renda. Obviamente, acelerar a taxa de crescimento, mas isso não é com eles, porque eles não vão fazer. Nós conhecemos as experiências liberais na América Latina, mesmo no Brasil, nunca produzir o taxa de crescimento o suficiente. O programa de emergência, ele é muito direcionado. Ele é emergencial, programa de 12 meses, e ele é pensado no arcabouço existente. Ou seja, o programa de emergência não exige nenhuma PEC, exige, no máximo, uma maioria simples no Congresso, para algumas medidas. Então, ele não muda significativamente, digamos assim, no arcabouço que está aí, que aí está. O segundo ponto é que o programa não há uma lista de reivindicações. Eu vou usar aqui, viu, presidente, uma fala sua, quando a gente estava compondo o que eu quis dizer com o Mônus, você dizia o seguinte, o programa que vocês vão formular tem que ter credibilidade. Então, nós montamos a presença, estamos na lista de reivindicações. Estão apresentando a presença. Com o mesmo mês, é um conjunto. O Ricardo, deu um problema aí na sua internet. Volta um pouco, peraí, deixa estabilizar. É na sua, sim. Ninguém ouviu o que você falou aqui. Volta essa parte final aí, que não é um conjunto de reivindicações. Estão vindo agora? Estamos. Voltou. Estão vindo? Vamos. Então, as tuas vindo. Estamos sim. Estamos sim. Pode falar. Então, a ideia que nós estamos apresentando não é um conjunto de reivindicações. É um programa que tem que ter credibilidade, portanto, tem que ter o preço bem-fírito. É um conjunto, é um programa que tem um conjunto de medidas e tem a forma de financiar essas medidas. E nós optamos, na verdade, por trazer uma coisa do ponto de vista fiscal, um mínimo impacto fiscal. Não se trata aqui de uma escolha ideológica, é uma escolha política. para dizer, no fundo, o seguinte, dá para fazer, mesmo sem impacto significativo, na dívida e no déficit público. Ou seja, o limite do governo na área fiscal é o limite alto de imposto, na verdade. Se você quiser fazer programas de desenvolvimento de renda, é possível fazer, está certo? Com um impacto fiscal bastante reduzido, se alterar substancialmente as contas fiscais. Muito bem. Eu vou fazer referência agora a três, rapidamente, a três aspectos, na verdade, do programa. Esse é o programa emergencial de emprego e renda. Os custos e os resultados é um programa para 12 meses. na verdade, aqui são 3 milhões e 869 mil empregos, mas isso exclui 3 milhões de empregos, que são empregos mais precários e mais, digamos assim, menos terrenes do programa de emprego já. Nós temos aqui dois conjuntos de medidas importantes, que vão custar 2,33% do PIB, 160 bilhões. Uma parte pública, estritamente suja, e todos são públicos, mas eles são uma parte para financiar o setor público, outra parte para financiar o setor privado. Então, nós temos o mais emergencial de todos, que é o programa de emprego já, que é um programa de mobilização da população via prefeitura, as páginas do sindicato, para fazer obras de melhoria nas cidades. Seis meses e 3 milhões de pessoas. Depois, nós temos três grupos, três, na verdade, investimento, uma infraestrutura, um investimento privado, minha casa, minha vida. Eu vou referir aí, o Brasil virou um canteiro de obras inacabadas. Não só porque o investimento público foi bastante contingenciado, e você deixou um conjunto de obras paradas, como também no investimento privado. Algumas concessões, digamos assim, mal planejadas ou mal feitas, mas, sobretudo, a Lava Jato, você deixou um conjunto de programas de investimento no meio. E o Minha Casa Minha Vida foi reduzido pela metade. Então, a ideia é retomar esse conjunto de obras, certo? Esse é o primeiro, com algumas inovações aí, do ponto de vista da organização, disso eu vou falar de antes. Esse é o conjunto de emprego, digamos, de programas relacionados com a questão do investimento. Depois tem os programas tradicionais, que no fundo são programas importantes, o nosso velho salário mínimo, que teve um papel fundamental e que eles estão desmontando. Já saíram da lei, na verdade, que foi criada na Dilma. Nossa proposta, especificamente em relação ao salário mínimo, é dar um aumento de 5% nominal do salário mínimo, depois retomar a regra que existia. no Bolsa Família, é fazer o ajuste nominal, estar parado, e incorporar o 13º, que eles querem que há, um absurdo, que é o 13º, remuneração, no Bolsa Família, porque aquilo não incorpora, não divide por 12, não incorpora no Bolsa Família. A correção da tabela do imposto de renda, que é uma reivindicação histórica, inclusive do movimento dos trabalhadores, está desde 2005, na verdade, faz bastante tempo, nem lembro, eu fiz esses cálculos, eu não esqueci, mas enfim, trazer ela para 2019, e programas específicos direcionados como o Pássaro dos Desempregados e a retomada dos programas de apoio, de compra de alimento e de apoio à agricultura familiar. Esse é o conjunto de programas, na verdade, de medida, eu insisto nisso, uma parte de investimento, que vai produzindo resultados ao longo do tempo, que tem impacto mais diluído ao longo do tempo, mas que são super importantes, porque criam uma orientação para o crescimento, e os programas de transferência de renda. Esse é o conjunto, 2,3% do PIB. Na discussão do financiamento, aí entra um tema que já despertou bastante polêmica, que é a questão do financiamento e do financiamento privado. Nós estamos propondo, na verdade, no que tange ao investimento, o uso, sobretudo, de recursos patrimoniais. por que é que não impacta o déficit e não impacta a dívida? Porque nós estamos propondo fazer, na verdade, o financiamento do programa usando recursos patrimoniais, ou seja, da poupança que o setor público, está certo, fez ao longo do tempo, seja uma poupança privada, seja uma poupança ou uma poupança de escritura, ou seja, seja em recursos nacionais, seja em recursos internacionais. O primeiro programa para financiar o investimento privado é criar esse fundo de investimento de infraestrutura com parte de recursos das reservas internacionais. Eu diria parte, na verdade, porque o impacto é muito pequeno. Nós estamos propondo aí 10 milhões de dólares, 3,3 bilhões no fundo para reforçar o papel do BNDES e do capital próprio através desse fundo de investimento de infraestrutura. O problema quando nós pensamos nisso aí, nós não tínhamos, digamos assim, um agravamento da questão externa, que se agravou bastante, eu acho que não vou falar sobre isso, Pedro, e o Paulo deve falar. Mas, de alguma forma, isso é bastante flexível, isso pode ser diferido no tempo. A ideia é fundamental que você cria esse fundo de investimento de infraestrutura com esses recursos ou, eventualmente, recursos de dívida pública que pode ser emitida diretamente para subscrever as debêndures desse fundo. Mas a ideia é que você reforce os recursos do BNDES, porque eles fizeram um desmonte muito significativo do BNDES, eu tenho olhado os dados, o BNDES vai se recuperar se a economia crescer e precisar de financiamento, o BNDES não tem como financiar. Então, a ideia também era reduzir o custo fiscal do carregamento das reservas, estimular esse fundo de investimento em infraestrutura e reforçar o papel do BNDES, porque todos os projetos teriam origem no BNDES e nas concessões. Esse ponto pode ser discutido de qualquer forma, são 10 bilhões em 3 anos, o impacto cambial é nenhum, a questão é saber como dosar isso ao longo do tempo. Então, essa é a questão, o investimento privado, os projetos que estão parados, que precisam de recursos, etc., contariam com esses recursos. aí entra a questão do financiamento especificamente dos gastos públicos. Nós, dos 2,33, 0,60, mais ou menos, é financiamento privado, vem daquele conjunto de recursos, reservas, BNDES, capital próprio dos investidores, dos concessionários, e uma parte que é a parte maior dos textos do programa é gasto público na credada. O que é que nós imaginamos aqui para fazer essa coisa do financiamento? A maior parte aqui é o que eu chamo patrimonial. De onde vem o dinheiro? Vem da seção onerosa e vem da securitização de parcela caiu a ligação, né? Estão me ouvindo aí ou caiu? Não, diga a senhora. Caiu. Não, não, estamos ouvindo, pode continuar e precisamos encerrar a sua parte para dar continuidade. Fecha aí. Eu estou já encerrando, só estou preocupado com o tempo. Então, nós vamos fazer isso o seguinte, teve... a corrente, etc., 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 é aplicar esse dinheiro, está certo? E investimento, trocar no fundo do petróleo que eles venderam por alguma coisa que permaneça e que seja útil para a população, investimento. e securitizar a dívida, na verdade, ativa federal, que já está praticamente negociado com grandes empresas, boas empresas, transformar esse título e aportar isso para o investimento. Isso abre espaço, na verdade, para o financiamento de todos os outros programas. Isso é importante dizer. Isso abre espaço para o financiamento dos outros programas e, eventualmente, você tem um impacto se não conseguimos usar suficientemente recursos dos fundos setoriais e constitucionais, isso dá um impacto no limite de 0,10% eventualmente superar o tema. Então, nós temos um programa com começo, meio e vivo, está certo? E que vai atender uma urgência da população brasileira, está certo? Que é a questão do desemprego que está hoje, na verdade, vitimando da sociedade. Está bom? É isso aí. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Nós vamos deixar no portal do presidente Lula, no portal do PT, do Instituto Lula, detalhado o plano de emergência, explicando ponto por ponto, de uma forma didática e acessível. E tudo o que nós vamos apresentar, são muitos dados e muitas informações, ficarão disponíveis para quem quiser aprofundar, discutir e conhecer com mais profundidade. Nós vamos agora para a apresentação da reforma tributária da Justiça Solidária. Também ficará lá uma apresentação bem didática e sintética, que já está pronto. E depois nós vamos colocar também a proposta completa, porque nós já fizemos, já fizemos todas o levantamento das assinaturas para tramitar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, nós temos toda a reforma desdobrada em várias emendas. Ao final, o Florencio pode falar um pouco sobre isso, a Gleice, mas essa proposta também já está apresentada na Comissão da Reforma Tributária. Então, o Eduardo Fagnani vai fazer a apresentação para vocês agora da Reforma Tributária Justa Solidária e Sustentável. Presidente Lula, é uma alegria muito grande estar com o senhor aqui hoje. Queria cumprimentar também a presidenta Gleice, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes. Eu vou falar sobre a questão da Reforma Tributária. Dez minutos, vou tentar cumprir o prazo. Os dados que saíram agora do PNUD mostram que o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo. Mas os dados do Piqueti, que trabalha além da renda do trabalho, com a renda de juros, de aluguéis, etc., que pegam os dados também do imposto de renda, mostram que o Brasil é o país que tem a maior concentração de renda do mundo. Esse gráfico mostra aqui, aqui é o Brasil, quer dizer, no caso do Brasil, o 1% mais rico, presidente, fica com 29% dentro da receita. Os bilionários brasileiros se apropriam ainda mais que os bilionários do Catar, que vem em segundo lugar, e os bilionários do Chile, que vem em terceiro lugar. Então, é nesse contexto que nós temos que pensar a reforma tributária. A desigualdade tem diversos fatores, diversas causas, mas certamente uma das causas é o nosso sistema tributário extremamente injusto e extremamente regressivo. Pois bem, o que nós temos de projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso? Dois projetos, a PEC 45 na Câmara dos Deputados e a PEC 110 no Senado. Por incrível que pareça, esses dois projetos não enfrentam a questão da regressividade do sistema tributário. Mas nós temos um terceiro projeto, presidente, que provavelmente o senhor não conhece, porque a mídia não fala desse projeto. Ele conhece porque ele estava preso, mas ele lia tudo. Então, o senhor estava mais bem informado do que a população brasileira, porque a população brasileira acha que só existe dois projetos tramitando no Congresso. Mas existe um terceiro, que é uma emenda substitutiva global, a PEC 45, que é apoiada por todos os partidos da oposição. Esse foi um trabalho, como já foi dito, de mais de 40 especialistas, auditores fiscais federais e estaduais, que em algum momento trabalharam junto com o Guilherme Melo para formular, para ajudar a formular o projeto de reforma tributária do Haddad, que conta com o apoio dos governadores do Nordeste, e que, enfim, foi feito a muitas mãos. O deputado Florens foi uma liderança importante por fazer toda essa articulação, assessoria do PT, etc. Muito bem, o que esse projeto faz? Ele é pensado na perspectiva do desenvolvimento. E hoje, se discute no mundo, é impossível a economia crescer sem enfrentar a questão da desigualdade. desigualdade e empecilho à economia, porque para ter crescimento tem que ter consumidor. Então, o nosso projeto, ele simplifica-se, nós simplificamos, mas nós ampliamos a progressividade, elevando a tributação sobre renda e patrimônio, reduzindo a tributação sobre consumo e folha de pagamento. Mas, além disso, tem um aspecto muito importante, que é pouco lembrado, que nós preservamos as fontes de financiamento da educação e da seguridade social, que, se eu tiver tempo, eu vou mostrar, é o principal mecanismo de redução da desigualdade de renda no Brasil. Por que nós temos que enfrentar a questão da regressividade? Esse gráfico, eu acho que sintetiza bastante. Aqui nós vemos o seguinte, não é verdade que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, mas é verdade que nós somos campeões mundiais em tributação sobre o consumo. A nossa tributação sobre o consumo representa 50% do total que é arrecadado, enquanto que a média da CEDE é 32%. E, como foi dito aqui, por exemplo, nos Estados Unidos é 17%. Qual é o problema da tributação sobre o consumo? O problema da tributação sobre o consumo é que ela penaliza o pobre, porque o pobre consome tudo o que ele ganha. Então, se uma pessoa que ganha mil reais gasta 200 reais com tributo, isso representa 20% da renda dela. E uma pessoa que ganha 10 mil reais se gasta 200 reais com tributo, isso representa 2% da renda dela. Por isso que é injusto. Por outro lado, nós não tributamos renda e patrimônio. A média da CDE é 34, a nossa é 21, e no patrimônio a gente está, na média, a gente está um pouco próximo, mas distante de alguns outros países. Então, o que nós precisamos fazer, presidente? Nós temos que, mantendo a carga tributária inalterada, reduzir o consumo e ampliar a renda e o patrimônio. Esse é o objetivo do nosso projeto. Outro aspecto, a anomalia do nosso sistema tributário. Aqui é a líquida máxima do imposto de renda à pessoa física. Essa líquida máxima, no pós-guerra, de 1945, na época da guerra, já chegou a ser mais de 90% em diversos países. Mais de 90% em diversos países. Depois reduziram aqui um patamar médio em torno de 50%. Está ali que está a máxima do imposto de renda. No Brasil, ela já foi mais de 60%, em torno de 60% durante a ditadura militar. O Sarney, na Constituição de 88, quando a gente pela primeira vez faz, incorpora a cidadania social no Brasil, nós precisaríamos ter um sistema tributário que financiasse a cidadania social, o que o Sarney faz? Ele abasta a tributação à líquida máxima do imposto de renda de 60% para 25%, e hoje é em torno de 27%. A média da OCDE, à líquida máxima do imposto de renda à pessoa física, é 41%. Está certo? O Brasil é 27%. Nós temos países aqui, vários países, que cobram mais de 40% e alguns em torno de 50%. Mas tem um dado adicional. O Brasil, junto com a Estônia, ele não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Então, quem ganha mais de 240 mil reais por mês, tem mais de 70% dos seus rendimentos isentos de tributação. só o Brasil e a Estônia. Esse gráfico é o retrato da desigualdade brasileira. Aqui, uma pessoa que recebe de um a dois salários mínimos, são muitos brasileiros que recebem de um a dois salários mínimos, tem 12% da sua renda isenta de tributação. Por outro lado, uma pessoa que recebe mais de 320 salários mínimos, são poucos brasileiros, tem mais, quase 70% da sua renda isenta de tributação. Muito bem. Então, é inaceitável, é inadmissível que o sistema tributário tão perverso como esse, nós temos dois projetos de reforma tributária, que são só esses que são debatidos, que não enfrentam essa questão. Que vão fazer o quê? Vão fazer uma simplificação, vão fazer uma reforma sobre a tributação, sobre o consumo. Muito bem. A nossa emenda constitucional dos partidos de oposição, ela partiu de um estudo prévio, que subsidiou esse trabalho. Esse estudo mostra o seguinte, presidente, tecnicamente, tecnicamente, é possível ampliar a tributação sobre renda e patrimônio em 357 bilhões por ano. e ao mesmo tempo reduzir a tributação sobre consumo e folha de pagamento em 310 bilhões por ano. Se nós quisermos manter a carga tributária inalterada, nós fazemos essa movimentação. Isso é tecnicamente possível e está absolutamente demonstrado no estudo. É possível também, num cálculo bastante conservador, porque nós não queríamos aumentar a carga tributária sobre o PIB, ampliar a tributação sobre propriedade em 73 bilhões adicionais, incluindo aqui o imposto sobre grandes fortunas, o ITR, o imposto sobre doação, etc, etc. Eu quero destacar aqui, ITR, ITR, arrecadação da União, 1 trilhão e 400 bilhões. Arrecadação do ITR, 1 bilhão e 100 bilhões. e 100 milhões. É 1%. Sendo que o Brasil é um país onde o agronegócio é fortíssimo, representa quase 50% das exportações e quase 25% do PIB. Num cálculo bastante modesto, bastante conservador mesmo, porque nós não podíamos aumentar a carga tributária, é possível aumentar isso pelo menos em 17 bilhões. Só para dar um exemplo. Oi? Esse gráfico é bem interessante. Já estou caminhando para o final. Desses 350 bilhões que nós estamos dizendo que tecnicamente é possível aumentar, 160 bilhões vem do quê? Do fim da isenção sobre distribuição de lucros e dividendos e uma nova tabela progressiva do imposto de renda que isente quem ganha até 4 salários mínimos, que representa 38% dos 30 milhões de contribuintes. Reduz a tributação que hoje é 27,5% para quem ganha de 4 a 7, 7 a 10, mais de 10 até 15, que representa outros 48% do total de declarantes. Mantém 27,5% para quem recebe de 15 a 40, que representam 10% do total. E aumente a alíquota para 35% para quem ganha 40 a 60 mil reais por mês, que são 350 mil contribuintes. E aumenta para 40% inferior à média da OCDE para quem ganha mais de 60 e mais de 360, que são outros 300 mil contribuintes. Portanto, é possível aumentar a tributação sobre a renda em 160 bilhões e isentando 38%, desonerando 48%, mantendo igual para 10% e aumentando para 2,7% no total de contribuintes, 750 mil pessoas. 160 bilhões por ano em 10 anos é 1 trilhão e 600. É uma vez em meia a reforma da Previdência. Com isso, com essa proposta, já está encerrando, a gente se aproxima, se aproxima, mas não chega à média da OCDE. Depois eu posso falar... E eu queria, por último, mostrar essa transparência aqui, que é o seguinte. Por que que além de rever a questão da regressividade, reduzir consumo e folha e aumentar a renda e patrimônio, nós temos que preservar o Estado Social? Porque o Estado Social brasileiro, ele é o principal mecanismo de distribuição de renda no Brasil. Está certo? Quando a pessoa recebe o salário, ela é tributada, a renda concentra. Depois, quando ela recebe o Bolsa Família, quando ela recebe o INSS Urbano, o INSS Rural, o SUS, porque se tem um SUS, ela não precisa ter um plano privado de saúde. Educação Pública, ela não precisa ter um plano privado de educação. Quando acontece isso, o que acontece no caso do Brasil? O índice de higiene cai 16 pontos percentuais. E o Brasil é a melhor performance na América Latina. Então, finalizando, esse é o recado. É tecnicamente factível que o Brasil tenha um sistema tributário mais justo e alinhado com a experiência dos países mais igualitários, preservamos o equilíbrio federativo e as fontes de financiamento do Estado Social inaugurado na Constituição de 88. Em seguida, se o senhor tiver interesse ou numa outra oportunidade, a gente apresenta o conjunto das mudanças que nós estamos fazendo por imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, etc, etc, etc. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Eduardo. Foi ótimo, bem didático. Está estourando um pouquinho o tempo. Nós vamos ter que ser mais rigorosos. Nós não vamos apresentar hoje, presidente, porque tem muita gente para falar ainda. Nós não vamos apresentar hoje, eu destaquei aqui, a mudança nessa política de arrocho fiscal permanente, nessa ortodoxia fiscal que compromete também todo o esforço que nós temos para distribuição de renda. Então, isso vai ficar para uma próxima agenda. Nós temos um projeto muito interessante, criativo, que se alinha ao que tem de mais moderno e de mais, eu diria, consistente nas experiências internacionais. Pedro. Agora, o Pedro Rossi vai iniciar a apresentação sobre a conjuntura internacional. Então, nós apresentamos duas propostas, o plano de emergência e a reforma tributária, e vamos entrar agora na análise de conjuntura econômica. o Pedro vai iniciar a apresentação, depois, o Paulo Nogueira Batista complementa sobre o cenário internacional. Presidente Lula, o Aloysio só me deu seis minutos, então, vou pular os cumprimentos, mas deixo aqui um abraço para todos e todas presentes e o pessoal da internet que está nos assistindo. Eu vou, basicamente, passar quatro recados sobre o... três ou quatro recados sobre o setor externo, trazendo um pouco da discussão que nós temos feito. O primeiro recado é sobre o cenário internacional que nós estamos vivendo. É um cenário internacional de baixo crescimento e de mudanças estruturais. Isso implica que, na conjuntura para 2020, é difícil a gente esperar um cenário externo que puxe, ou uma demanda externa que puxe o crescimento brasileiro. Então, isso não está no nosso radar. E, do ponto de vista estrutural, nós estamos vivendo transformações que exigem cautela, que exige uma visão estratégica do nosso governo, que exige pensar o futuro de acordo com as mudanças internacionais. E são mudanças no sentido de uma revisão dos padrões de atuação dos países em relação ao período anterior, que é um período da globalização comercial, globalização financeira, e hoje está se discutindo uma desglobalização, está se discutindo política industrial novamente na Europa, está se discutindo protecionismo comercial. Nós vivemos um ambiente onde a China e os Estados Unidos estão em confronto e há uma incerteza grande quanto as repercussões disso. Isso tem repercussões para dentro dos próprios países, de revisão de políticas neoliberais, mas também para fora e para a inserção brasileira nesse contexto internacional, que é um contexto distinto. Então, nós precisamos visão estratégica para uma inserção internacional soberana. E o que nós estamos assistindo da parte do discurso, da agenda do governo é o contrário. É uma visão anacrônica de uma abertura comercial e financeira sem contrapartida, unilateral, totalmente descontextualizada do que está acontecendo. Então, nesse sentido, liga um sinal amarelo para nós com relação ao cenário externo. O segundo recado que eu quero passar as nossas contas externas estão se deteriorando a uma velocidade alta. Houve uma mudança metodológica e apareceu um déficit de 3% das transações correntes. Ou seja, o Brasil está consumindo em bens e serviços muito mais do que ele está produzindo internamente. Isso tem implicações de aumento da dívida, da necessidade do uso de poupança externa. E o detalhe importante é que 3% de déficit de transações correntes não seria tão grave em outras situações. Mas na situação atual de baixo crescimento, baixíssimo crescimento econômico, isso liga também um sinal de alerta. Por quê? Quando voltar ao crescimento econômico, naturalmente puxa as importações e a tendência é que esse rombo aumente nas contas externas. Então, isso é um problema que nós temos, um problema estrutural. E, mais uma vez, a agenda do governo de uma abertura comercial unilateral anacrônica sem negociações, sem soberania na inserção das negociações, ela é um problema que pode agravar o déficit externo. Então, isso é um problema que nós temos 54,8 bilhões nos últimos 12 meses, o que representa 3% do PIB. E essa deterioração tem acontecido aqui nos últimos dois anos. Quais são os principais determinantes? As nossas exportações estão caindo muito. Em particular, as exportações para o Mercosul. As exportações para a Argentina caíram 36% na comparação desse ano, janeiro e novembro, com janeiro e novembro do ano passado. Isso é uma queda tremenda e que afeta principalmente os setores manufaturados. Outros países do Mercosul também estão vivendo crises que impactam as nossas exportações. Então, nesse sentido, políticas destinadas ao incentivo ao nosso setor exportador seriam necessárias. E o que a gente está vendo é o desmonte dessas políticas. Mas também as exportações para a China caíram 2% nesse mesmo período. Então, é um dado interessante, a gente tem que olhar com cuidado. Houveram erros de cálculos dos dados de exportação, mas que não mudam esse cenário. Aliás, erros recorrentes na divulgação dos dados que têm prejudicado as nossas análises e a visão do próprio mercado, que tem certeza quanto aos dados. Esses dados de exportação serão corrigidos e vai mudar, inclusive, os dados das contas nacionais e do PIB. Parece que a alteração não vai ser grande, mas as exportações vão mudar, certamente. Aumentou um pouquinho em relação ao dado divulgado pelo IBGE, mas não muda a nossa análise aqui. O outro recado, um terceiro recado é sobre a taxa de câmbio. A taxa de câmbio real dólar continua extremamente volátil, a mais volátil do sistema internacional, consideradas moedas relevantes, por conta do nosso mercado de câmbio extremamente aberto, mercado derivativo extremamente profundo e da nossa taxa de juros, que sempre está acima dos padrões internacionais. Nos últimos meses, nós estamos assistindo uma desvalorização cambial que tem repercussões. Inclusive, para o próximo ano, a continuidade desse movimento de desvalorização cambial pode pressionar alguns grupos de preço, nós estamos vendo a carne aumentando de preço, não é só câmbio, mas o câmbio ajuda. E para o ano que vem, a gente pode ter o câmbio forçando algum aumento de juros do Banco Central. É um cenário possível. E aí, nesse caso, seria mais um freio para a nossa retomada do crescimento. Então, a taxa de câmbio está no radar. E o que o governo tem feito em termos de política cambial? Eles têm vendido dólares. Então, a gente pode pensar, o governo está tentando segurar a desvalorização cambial. Não está fazendo isso. O governo está queimando reserva. Ele está se desfazendo das suas posições de reserva, reservas cambiais que são dólar à vista, e está desfazendo das suas posições de swap, que são dólar futuro. Esse é o gráfico que a gente enxerga aqui. É uma política cambial que vai na contramão da necessidade de reduzir volatilidade cambial. Inclusive, foi proposto no Congresso um projeto de lei, deputado Florencio, que é extremamente radical, fundamentalista do liberalismo econômico, que propõe uma liberalização generalizada do mercado de câmbio, inclusive permitindo pessoas físicas e jurídicas contas em dólar no Brasil. Do ponto de vista micro, pessoal, é bom eu poder ter uma conta em dólar, uma empresa. Mas do ponto de vista macroeconômico, isso tem uma repercussão enorme. É o caminho da Argentina e futuramente do Equador. Economias dolarizadas. Se todo mundo puder ligar para o gerente do banco ou entrar na internet e pedir para mudar a conta do real para o dólar, imediatamente você tem uma desvalorização cambial enorme com repercussões sobre a inflação e desestabilização das economias. Então é um projeto de lei que precisa ser enfrentado e esclarecido para a população. Então fica aí esse recado também. Mas do ponto de vista da política cambial, para terminar, a gente tem uma venda de reservas desde agosto de 22,6 bilhões de dólares, reservas acumuladas no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma e simultaneamente uma redução das posições de swap. Ou seja, o governo está vendendo a vista e está comprando futuro. Ele faz o chamado swap reverso. O que significa que ele não está interessado em segurar a desvalorização cambial. Inclusive o ministro Paulo Guedes tem falado isso abertamente. Ele está interessado em queimar reserva, vender ativo, assim como vender ativo Petrobras e vender empresa pública, é vender reserva, desmontar instrumento e reduzir a dívida bruta, porque a venda de reserva tem esse efeito, mantém a dívida líquida estável, mas permite redução da dívida bruta. Então é uma visão também preocupante, porque até onde for esse movimento pode ter impacto sobre a nossa vulnerabilidade externa, considerando esse cenário externo que é o cenário de transformação. Então a gente precisa procurar uma visão estratégica, se contrapôr a esse movimento, buscar nas experiências históricas, do ponto de vista cambial, o governo Dilma tem uma experiência muito interessante de gestão dos fluxos de capitais e da taxa de manejo da taxa de câmbio, em 2012 a gente teve uma taxa de câmbio extremamente estável no segundo semestre, a maior estabilidade cambial desde o plano real que tinha um regime de câmbio semifixo e a gente tem que buscar essas experiências e trazer a público. Concluo dizendo o seguinte, são quatro recados, o cenário externo não é dos melhores, há transformações estruturais que nós precisamos ficar atentos, o déficit externo acende a luz amarela para nós, a taxa de câmbio, sua volatilidade, sua desvalorização pode ter implicações para 2020, inclusive sobre o próprio crescimento econômico e nós precisamos ficar atentos para o desmonte dos instrumentos da política cambial. Esses são os recados. Obrigado. Excelente, Pedro. Obrigado. Queria convidar o Paulo Nogueira Batista que tem uma longa experiência e que tem uma visão bem apurada sobre essa agenda da economia internacional. Não só, mas sobretudo sobre esse tema você tem uma excelente contribuição. Obrigado. Eu não contava falar hoje, mas o Luiz gentilmente insistiu para que eu viesse falar. Bom dia, presidente Lula, bom dia, Gleisi, bom dia a todos. Eu não tenho muito a acrescentar ao que o Pedro muito bem colocou, apenas eu queria colocar um pouco em perspectiva histórica esse problema para o qual ele alertou. Vulnerabilidade externa era um problema gravíssimo em outras épocas da economia brasileira e que nós de certa maneira superamos. Houve um momento nos anos 90 com a crise do México em 94 depois a crise no leste da Ásia que os países emergentes perceberam que era muito importante se proteger contra a vulnerabilidade externa e acumular reservas para ter um regime de autoproteção. O Brasil demorou muito a tirar essa lição das crises dos anos 90. Durante todo o período do Fernando Henrique nós continuamos muito vulneráveis, caímos nos braços do FMI várias vezes e só no período do presidente Lula, particularmente a partir de 2006 é que nós fizemos um esforço importante de acumulação de reservas que nos serviu muito bem. Essas reservas acumuladas no período de 2006 em diante, nos permitiram enfrentar muito melhor certas situações internacionais do que, por exemplo, a Argentina ou Turquia deram uma proteção importante. Então, para mim é muito preocupante ver esses sinais de descaso com a posição de reservas. Não faz sentido no meu modo de ver vender reservas para bater dívida bruta porque o indicador relevante para muitos propósitos é dívida líquida e ela não se altera como disse o Pedro quando você vende reservas para bater dívida bruta. Então, se é isso que eles estão fazendo não me parece adequado até porque o custo de carregar as reservas hoje é muito mais baixo do que foi no passado em função dos treitamentos do diferencial entre os juros internos e externos. Então, nós tínhamos vulnerabilidade externa por causa de reservas insuficientes, destes em conta corrente alto isso no passado e um regime cambial inadequado também nós tínhamos regime de câmbio ancorado metas para taxa de câmbio nominal isso nós abandonamos a partir de 99 foi um passo positivo então o Brasil tinha reservas altas destes em conta corrente mais ou menos controlado em vários anos e o regime cambial adequado que é esse regime de câmbio flutuante agora você tem a preocupação que eu tenho conta de capitais que nós nunca enfrentamos esse problema no período Fernando Henrique abrimos demais a conta de capitais então você por exemplo esse projeto de reforma tributária querendo tributar mais renda e riqueza isso conflita com a conta de capitais aberta porque a tentativa de tributar mais os ricos pode gerar fuga de capitais no exterior então para fazer isso é importante introduzir areia nas rodas desse movimento internacional de capitais também dentro do Brasil manter o deste em conta corrente sob controle não queimar as reservas que foram acumuladas no período Lula e depois Dilma e é preocupante ver viu presidente o Brasil crescendo só 1% este ano e o deste em conta corrente já está em 3% do PIB imagina se nós voltávamos a crescer 2,5% 3% o déficit em conta corrente vai se mostrar perigoso e para terminar eu queria só alertar para uma outra dimensão da questão internacional e particularmente os nossos parlamentares existem acordos internacionais que estão sendo fechados que limitam severamente a possibilidade de fazer políticas de desenvolvimento no país eu me refiro a entrada na OCDE não é por acaso o presidente que nenhum dos BRICS está querendo entrar na OCDE só o Brasil porque a OCDE não é um clube confortável em Paris com toalhas febudas é um órgão normativo com normas que foram estabelecidas sem a nossa participação então entrar na OCDE é um problema grave e o acordo Mercosul União Europeia um negociador recentemente europeu numa reunião soltou uma frase que vazou para a imprensa dizendo assim de certa maneira ele falou we got away with murder on this deal o que numa tradução livre quer dizer nós obtivemos tantas concessões do Mercosul agora no governo Bolsonaro Macri que o acordo equivale a um assassinato então é muito importante não contar com as preocupações ambientalistas europeias para barrar esse acordo porque o acordo é tão vantajoso para os europeus dificilmente essas preocupações vão prevalecer então eu encorajo os parlamentares a convocar audiências públicas sobre o CDE e sobre o acordo Mercosul União Europeia no início do ano para que haja uma discussão aprofundada desse tema obrigado excelente Paulo obrigado e articulado também com o governo de Alberto Fernandes o parlamento argentino que vai ser aliado nessa resistência que é uma mudança importante no cenário eu queria chamar agora o Guilherme Mello que tem atuado bastante aqui no NAP que vai fazer a análise do desempenho da economia brasileira o que está acontecendo qual é o nosso cenário e as hipóteses que nós estamos trabalhando para o futuro bom bom dia a todos e todas eu vou agradecer a todos que estão aqui e também na internet na pessoa do presidente Lula também para economizar os cumprimentos e vamos direto para uma análise de um tema que talvez seja um dos temas mais debatidos hoje em dia que está sendo vendida a ideia de que o Brasil voltou que agora vai bom essa ideia que já foi vendida em 2017 que foi vendida em 2018 que foi vendida em 2019 está sendo vendida de novo esse ano e a grande pergunta é realmente o Brasil está em um processo de recuperação do crescimento que vai se sustentar ao longo do tempo ou é um voo de galinha uma coisa mais curta e com pouca intensidade eu acho que o cenário que a gente está construindo aqui a gente vai apresentar aí para vocês é exatamente esse cenário de que o crescimento ele é baixo para as nossas necessidades se a gente continuar no ritmo de crescimento que a gente está hoje vai demorar ainda muitos anos para a gente voltar ao passado ao patamar que a gente estava lá em 2014 nos nossos governos e além de baixo ele é sujeito a várias inseguranças incertezas e riscos e a qualidade desse crescimento também é muito ruim ou seja ele é um crescimento que concentra a renda que gera pouco emprego empregos de baixa qualidade de baixa remuneração então é um pouco isso o PIB de 2019 que é o PIB desse ano ele deve repetir o baixo crescimento de 2017 e 2018 na verdade com os dados revisados saíram de 1,1 para 1,3 o crescimento de 2017 e 2018 esse ano deve ser em torno de 1,2 alguma coisa ou seja basicamente repete o que também joga um pouco de água nesse show para ele falar meu Deus é uma grande recuperação você está repetindo mais ou menos a trajetória dos anos medíocres do governo Temer o que é que está explicando em parte esse crescimento de 1% e talvez até um pouco mais do ano que vem como já foi dito aqui 2, 2,5% uma primeira coisa é a base de comparação deprimida quer dizer você está em um patamar tão baixo que qualquer crescimentozinho aparece como uma taxa de crescimento maior na verdade é exatamente em decorrência desses seguidos anos de recessão de depressão econômica outra coisa que é importante se alientar é que o investimento segue um patamar muito baixo nos últimos dois trimestres você teve um pequeno crescimento do investimento e as pessoas já falam está retomando o investimento mas o patamar dele a gente vai ter os dados aqui é tão baixo quer dizer o ritmo de retomada é muito lento e puxado também muito por o que o Aloysio já se referiu aqui com uma espécie de sub-kinesianismo envergonhado quer dizer eles estão fazendo política fiscal sem falar que fazem liberando FGTS PIS o dinheiro dando para os governadores pagarem salários atrasados décimo terceiro etc é uma forma de ampliar um pouco a demanda essa criação de empregos principalmente empregos informais de baixa remuneração mais alguma expansão do crédito que realmente está havendo mais com o custo do crédito ainda lá em cima quer dizer você baixa selic o custo do crédito na ponta não sai do lugar por outro lado o consumo do governo dadas essas políticas fiscais que eles estão adotando não só emenda constitucional 95 depois eu queria até que a Esther fizesse um rápido comentário sobre a questão fiscal elas limitam o crescimento porque o governo começa a contribuir negativamente puxar o PIB para baixo o investimento público a gente bem sabe está no menor patamar da história não está nem repondo o estoque de investimentos que a gente tem ou seja a nossa infraestrutura está se deteriorando etc que também tem impacto de longo prazo por fim a indústria segue na lona na verdade você tem um pequeno crescimento industrial nos últimos dois trimestres e no último trimestre em particular puxado pelo que pela indústria extrativa que obviamente se recupera após as tragédias de Brumadinho e outras coisas do tipo esse baixo crescimento de 0,6 0,5% por trimestre ele pode persistir pode ele pode persistir por alguns trimestres mas dificilmente ele se sustenta no longo prazo por quê? porque ele tem limitadores estruturais conjunturais e limitadores internos e externos do ponto de vista externo o Pedro já falou nosso déficit em transações correntes o cenário internacional que está difícil existe até uma perspectiva sempre aventada de uma crise econômica internacional financeira que pode aparecer no nosso horizonte mas não só isso do ponto de vista interno você tem problemas que são estruturais presidente você tem problemas que estão se agravando muito rapidamente e que vão limitar a nossa capacidade de retomar a desindustrialização a participação da indústria no PIB da indústria manufatureira está nos menores níveis níveis da década de 40 o Vargas estaria muito triste com a situação que todo esforço que a gente fez para industrializar o Brasil a gente está perdendo mas mais do que isso a desnacionalização a gente está vendendo todas as nossas empresas para empresas estrangeiras o que quer dizer que se no momento você vai ter que retomar lá na frente a importação de insumos vai ser muito maior porque a empresa estrangeira ela trabalha em rede internacional e ela vai importar muito mais e obviamente a precarização do trabalho e essa austeridade permanente também limitam a nossa condição de recuperar o crescimento no médio e longo prazo aqui é para mostrar que nada mudou olha olha o surto de crescimento isso é 2017 isso é 2018 isso é 2019 ou seja é mais ou menos um cenário uma foto muito parecida você não vê muita diferença do que foram nos anos do governo Temer para esse primeiro ano de governo Bolsonaro tanto é que o PIB acumulado em quatro trimestres está até menor hoje do que teve no final de 2018 e no final de 2017 vai acabar 2019 provavelmente um pouquinho abaixo 1,2 talvez até empate com 2018 que é um crescimento bastante medíocre para uma economia que está em um nível tão baixo e olha o nível da economia como está baixo se você olhar esse aqui é o investimento o investimento lá em 2014 é o nível 100 é o nível que a gente começou olha onde ele está está em 76 quase 25% abaixo do que já teve lá nos nossos governos e mesmo o PIB está ainda 3,5% abaixo do que teve nos nossos governos e o consumo mesmo consumo das famílias ainda está abaixo do que teve nos nossos governos isso quer dizer depois de muitos anos de promessas de recuperação de crescimento que como a gente bem sabe não vieram se a gente manter o ritmo atual que está sendo comemorado na imprensa como a recuperação do crescimento a gente só vai retomar o nível do PIB que a gente tinha em 2014 aqui no terceiro trimestre de 2022 quer dizer no final lá do governo Bolsonaro e se você pegar o PIB per capita isso ainda vai muito mais para frente porque a população continua crescendo se você olhar o investimento aquilo que eu falei o investimento voltou o investimento é muito volátil ele cresce aqui depois ele cai ele tem uma retomada lenta do crescimento aqui em 2019 nos dois trimestres mas se você olhar a composição disso você vai ver que é muito puxado por construção civil e alguns outros setores aqui está a recuperação da indústria que eu também apontei como ela passa a crescer depois de alguns trimestres de queda tudo muito pequeno se você olhar essa foto aqui ela é muito parecida com o passado você não tem uma mudança realmente estrutural no crescimento o que está puxando a indústria olha a indústria extrativa aqui salvando que depois da tragédia ela cresce muito aqui no terceiro trimestre e salva a indústria a indústria manufatureira que é o que cria os melhores empregos mais tecnologia olha como ela vem mal nos últimos trimestres e mesmo agora no terceiro trimestre de 2019 ela volta a cair ou seja a indústria continua sofrendo muito e o Pedro bem apontou no cenário externo isso tem muito a ver também com a nossa situação com a Argentina quer dizer é uma burrice vamos falar de maneira clara fazer esse tipo de enfrentamento que o governo está fazendo com o Mercosul com a Argentina que é o nosso cliente que o presidente tão bem sabe que importa os nossos bens manufaturados os nossos bens de maior valor agregado bom eu vou encaminhar aqui para um certo encerramento passar para os comentários da Esther esse baixo crescimento sem uma mudança qualitativa importante certo que não é baseado em setores que geram empregos mais formais não ao contrário é sempre com emprego informal de baixa qualidade o Aloysio bem apontou aqui a coisa dos dos trabalhadores precarizados né esse crescimento ele se sustenta ao longo do tempo porque essa é a aposta deles é que isso vai agora a gente entrou numa nova fase que esse meio 0,6% de crescimento por trimestre vai se sustentar ao longo do tempo e ano que vem a gente vai ter 2,5% de crescimento bom é possível que ele sustente é mas tem muitos riscos e limites não digo para o próximo trimestre para daqui a dois trimestres mas ao longo do tempo os externos o Pedro já mostrou bem a desaceleração do crescimento internacional a retração do comércio internacional em um cenário de guerra comercial que a gente entra desarmado a gente está indo para uma guerra sem arma a gente está abrindo as poucas armas que a gente tem a gente está abrindo mão de todas indo para a guerra de peito aberto quer dizer não é uma boa é como disse o Paulo Nogueira vai ter um assassinato e provavelmente o alvo vamos ser nós nessa guerra e o risco de crise financeira internacional que caso ocorra mesmo não sendo muito intensa com esse cenário cambial a gente abrindo mão das nossas reservas dos nossos controles vai afetar enormemente a nossa capacidade de financiamento do déficit externo crescente e do ponto de vista interno quais são os limites para esse crescimento em primeiro lugar como eu falei a combinação de desindustrialização e desnacionalização da nossa indústria é muito impressionante presidente o ritmo de crescimento da venda das nossas empresas e não são só as empresas públicas que eles estão querendo liquidar totalmente as empresas privadas sendo vendidas todas para o capital estrangeiro a precarização e desestruturação do mercado de trabalho que o nosso amigo André Calixtro ou o Clemente podem falar mais sobre isso na fala deles e a austeridade permanente que eu acho que a Esther vai tratar um pouco mais e do ponto de vista conjuntural essa volatilidade cambial que o Pedro falou pode impactar alguns preços como já está impactando levando ao fim do ciclo de queda de juros que há um limite que vai ou seja isso pode limitar a nossa retomada do crescimento e tem uma preocupação aqui é que as famílias vão se endividando com juros muito caros mas a renda não aumenta bom aí é um problema uma coisa é as famílias tomarem crédito e o salário está crescendo a renda está crescendo então elas tem como pagar o crédito que tomaram o problema é tomar crédito e a renda não sai do lugar os empregos são de baixa qualidade e isso claramente é um limite para a nossa retomada do crescimento então o recado final é esse é um crescimento baixo de baixa qualidade digamos assim que pode se sustentar por alguns trimestres eles estão usando fazendo de tudo keynesianismo envergonhado de tudo que eles podem para sustentar esse crescimento por alguns trimestres mas que tem muitos riscos e limites e principalmente esse ritmo é muito baixo demora muito para melhorar a qualidade de vida da nossa população e não só é baixo como é de qualidade baixa e tem dilemas estruturais para continuar sustentando-se ao longo do tempo e fazer a transformação do desenvolvimento inclusivo que a gente tanto quer é isso obrigado agradecer ao Guilherme convidar a Esté a Esté veio do Rio de Janeiro e aqui presidente Paulo Nogueira de Santa Catarina todo mundo que vem vem por conta própria a turma de Brasília toda é nos pontos de voo não é fácil não tirando os parlamentares que tem mais chance e mesmo assim muitas vezes é no ponto o Florencio fica dando os pontos dele para poder viabilizar a discussão de fundo então agradecer o esforço queria agradecer o convite também é um prazer estar aqui presidente eu também vou falar um comentário muito breve em relação ao que o Guilherme já falou principalmente para tentar fortalecer esse ponto que ele queria mostrar que a gente está numa armadilha fiscal e essa armadilha fiscal de certa forma ela está contribuindo para a gente estar crescendo tão lentamente a gente cresceu já três anos seguidos crescendo 1% sendo que a gente tinha caído 8% antes então de 1% quanto tempo a gente vai demorar o Guilherme mostrou o gráfico a gente vai demorar quase 10 anos para voltar ao nível que a gente tinha em 2014 infelizmente parte disso está acontecendo porque o governo está deixando de fazer o papel dele para acelerar esse crescimento e eu queria mostrar um pouco que a gente está numa armadilha fiscal porque a gente foi botando regra em cima de regra e na verdade na hora que esse ano inclusive economistas ortodoxos estão falando olha está na hora de flexibilizar um pouco alguns economistas ortodoxos começaram a falar isso vamos flexibilizar um pouco porque a gente está aqui patinando e na verdade o governo dobrou a aposta propôs agora essa PEC do Mais Brasil que na verdade é pior ainda o quadro em relação ao que a gente já tinha então vou falar muito rapidamente sobre isso na verdade o que o governo tem feito desde a emenda constitucional 95 é tentar constitucionalizar regras fiscais mas não são regras fiscais gerais ao contrário eles estão tirando todos os nossos que a constituição antes protegia os direitos sociais e eles agora querem desproteger completamente os direitos sociais na constituição e constitucionalizar um ajuste fiscal permanente é isso o objetivo deles com isso você na verdade impede que independente de quem ganha eleição possa fazer uma nova política uma coisa muito forte você constitucionaliza determinadas regras que impõem uma série de prejuízos sobre a população e vai gerando um monte de problemas então se a gente pegar teto de gastos ela tem contribuído fortemente para esse cenário que o Guilherme descreveu dos investimentos públicos a gente está com um patamar de investimento público que não permite nem a gente manter os ativos que a gente tem então não é à toa que a gente começa a ver coisas horríveis de pontos caindo uma série de coisas que a gente não consegue nem garantir a depreciação e em cima disso em vez de flexibilizar isso para a gente poder voltar a crescer mais rápido o governo resolveu mudar em três coisas centrais uma das PECs ela simplesmente diz que os direitos sociais passam a estar totalmente subordinados ao que o ministro da fazenda definir então não existe mais direito social garantido então toda a lógica da constituição que era garantir direitos sociais fica totalmente invertida passa a ser totalmente subordinada ao que o ministro da fazenda decidir além disso muda a lógica federativa e quer impor aqui uma lógica da União Europeia o que é isso cada estado que se vire cada estado que se então Rio de Janeiro está com problema o problema é se eu se vire se o seu estado não tiver dinheiro não tem problema nenhum é o fim total de uma solidariedade fiscal entre as entes da federação é o que vai gerar problemas gravíssimos e ainda por cima tem a PEC emergencial que vai querer precarizar completamente serviço público as pessoas esquecem que o servidor a maior parte dos servidores públicos no Brasil é professor médico policial são pessoas que trabalham para a população você fala assim vamos cortar 25% da jornada de todo mundo é cortar 25% da jornada de professor de médico de policial e imagina o caos que isso vai ser para a população e ainda por cima eles vão querer acabar com todos os fundos que não são constitucionais o que vai desproteger ciência e tecnologia vai desproteger áreas sociais inclusive também áreas de investimento e a gente vai na verdade o que eles estão tentando fazer é justamente quebrar o piso a gente ainda tinha um piso dado pela constituição e aí a quebrar o piso é não só desvincular os fundos todos como na área de educação e saúde que já tinha tido um efeito por conta da emenda constitucional 95 a gente já tinha reduzido os pisos mínimos de educação e saúde e agora eles querem simplesmente um pode compensar o outro o que significa que vai cortar mais ainda nas áreas de saúde e educação numa situação que a gente já está com a saúde extremamente precária e a educação ainda de baixa qualidade que a gente sabe que precisaria de muito recurso para poder melhorar e o que é pior além de todos os impactos sobre a desigualdade mantém a economia deprimida como está hoje e esse debate no mundo já avançou muito se aqui no Brasil a gente está voltou infelizmente a vários debates da década de 90 ou talvez da década de 70 que é um pouco o Guedes querendo reproduzir no Brasil o Chile a gente na verdade está vivendo o mundo falou depois da crise durante a crise o mundo inteiro começou a fazer políticas mais ativas depois da crise grande parte do mundo desenvolvido foi as medidas muito fortes de contração fiscal e a economia mundial patinou na verdade a gente teve a recuperação mais lenta da história não só no Brasil como no mundo da crise de 2008 e 2009 foi uma recuperação extremamente lenta e grande parte disso já está muito diversos autores já tem mostrado isso que é por conta de uma falta de uma política fiscal ativa e no mundo inteiro está se discutindo que a gente precisa flexibilizar as regras fiscais precisa ter cláusulas de escape para período de baixo crescimento precisa ter proteger determinadas áreas que aumentam o crescimento como as áreas de investimento e também alguns gastos sociais que permitem botar o pobre dentro do orçamento que faz a economia rodar e nada disso está sendo feito no Brasil a gente está andando na contramão do mundo então infelizmente a gente está e o mundo mostrou olha só e o que é mais interessante esse ano os bancos centrais do mundo estão falando o seguinte olha a gente não pode mais fazer nada a gente baixou os juros está lá em zero e a economia no mundial continua lenta as pessoas estão discutindo uma possível estagnação secular é o que está acontecendo no Brasil taxa de juros caiu de novo isso não vai dar dinamismo para a economia na velocidade que a gente precisaria a gente precisa da política fiscal infelizmente tudo que está se construindo é impedir que o governo faça isso e aí os efeitos disso são uma lenta recuperação possivelmente um aumento da desigualdade alarmante porque todo o efeito que o Faini mostrou aqui que a política fiscal fazia de redistribuição de renda pelo gasto está sendo destruído e a gente anda na contramão do mundo e vai na verdade não só pelo lado externo mas também interno a gente vai infelizmente ficando uma situação cada vez mais difícil é isso presidente obrigado Esther chamar o Márcio Percival falar um pouco dos bancos públicos tem que ser curto e grosso porque nós estamos já com uma hora e 17 e o nosso teto são duas horas e nós temos o presidente Lula o final que é a expectativa de todos Márcio você bastante rápido bom dia presidente Lula nossa alegria enorme de tê-lo presente aqui na nossa reunião presidente inglês e companheiros aqui deputado eu acho que o quadro que o Guilherme traçou ele está muito associado muito relacionado com o que acontece principalmente com o crédito no Brasil hoje as características do crédito hoje são em grande parte explicam está certo o quadro que o Guilherme colocou ou seja a gente está vivendo num momento de que não tem nenhuma política de crédito presidente nenhuma política de crédito muito menos aquela nossa política que adotamos 2008-2009 que foi uma política anticíclica e a gente sabe soube naquele momento que nós somos vitoriosos em administrar a crise da economia brasileira em grande parte por conta dos bancos públicos então e essa ausência de política de crédito ela se dá basicamente pelo desmonte que vem ocorrendo desde 2016 em cima dos bancos públicos poucos dados acho que ilustram bem essa questão o banco público que já cresceu 40% 50% hoje ele tem hoje não desde 2017 ele tem um crescimento negativo de 1,7% crescimento negativo os bancos públicos chegaram a crescer um patamar entre 30 e 40% depende do momento o BNDES que já chegou a crescer também 40% desde 2016 e 2017 também está com um crescimento negativo em torno de 9% já chegou a ser 16% negativo e a caixa com o crédito habitacional hoje cresce 4% já chegou a crescer também em torno de 30 40% ou seja esse cenário que o Guilherme colocou ele tem uma relação direta com esta antipolítica de crédito não tem uma política de crédito hoje na medida que a gente tirou os bancos públicos desconstruiu os bancos públicos o papel que eles tinham na crise e na retomada do crescimento os países que viveram uma intensidade menor da crise no período de 2008 2009 foram aqueles que tiveram um papel importante dos bancos públicos e a sensibilidade do presidente foi enorme naquele momento e reconhecido internacionalmente sobre isso tem uma retomada do crédito sim tem uma retomada do crédito não é pelos bancos públicos é retomada e se dá pelos bancos privados tem uma diferença entre público e privado não é a mesma coisa está certo porque o banco público ele pode ser anticíclico e o banco privado normalmente ele é pró-cíclico ou seja ele entra na hora que o crédito começa a crescer ele não vai na frente está certo ele vai surfando no crescimento do crédito na perspectiva de rentabilidade é uma diferença enorme recentemente o que tem crescido em termos de crédito é o consignado estava analisando com o Guilherme o crédito consignado em um ano cresceu 45% consignado para servidor público está certo crédito consignado em parte é para pagar dívida em parte é para fazer algumas aquisições mas vamos dizer o seguinte não é para ir para consumo diretamente segundo lugar veículos que estava uma base muito baixa em terceiro lugar habitação mas habitação não é habitação minha casa minha vida é habitação que dada basicamente pelos bancos privados está certo que estão crescendo uma média de 15 a 20% principalmente aonde principalmente em cima de uma parte do estoque velho uma parte que é de financiamento para investimento e para classe média alta e ambientes comerciais então quer dizer tem uma característica do crédito aqui que é bastante diferente está certo do que foi feito no período anterior e que não vai sustentar não dêem fôlego para sustentar num período muito longo por tudo aquilo que já foi dito até agora teve um crescimento em parte porque o FGTS e o PIS liberou recursos está sendo discutido no congresso usar uma parte do FGTS como garantia para os financiamentos de consignado de novo isso pode dar um maior crescimento se ele que baixa sempre é um fator não dá para negar que ele que baixa ajuda o crédito e a massa de salário tem crescido relativo a queda da inflação então acho que esses fatores tem sido importante que alavancou o crescimento do crédito nesse período com os limites quais são os limites que a gente sabe e porque a gente acha que é o voo da galinha em primeiro lugar concentração de renta está certo isso é um é um fator inibidor segundo o emprego esse emprego que cresce tem uma qualidade que a gente já sabe como é que é o Dies coloca muito bem como é que está esse crescimento do emprego o endividamento das famílias que está alto está certo o Guilherme levantou esse tipo de coisa os spreads dos bancos não caem quando a taxa de juros sobe o spread sobe rapidinho quando cai o spread não cai na mesma proporção e não está equacionado também os financiamentos no mercado de capitais então eu acho que isso vai de encontro a essa avaliação que a gente fez no nível de atividade o crédito é importante o crédito é importante tem crescido tem crescido mas tem limites está certo por isso que a gente acha que esse crescimento não pode não tem não está dado que esse crescimento vai ter um fôlego maior obrigado obrigado Márcio fechamos esse capítulo vamos agora fazer uma análise sobre o mercado de trabalho então André Caliste inicia André Caliste e depois o Clemente fecha nós vamos encerrar as apresentações vou pedir um comentário final do Arthur sobre a questão do plano de emergência mas nós vamos ter que cumprir bem o horário para poder deixar o final da nossa intervenção para o presidente Lula bom bom dia boa tarde já presidente Lula é uma grande honra vê-lo aqui de corpo livre mesmo sabendo que o espírito já estava livre nunca esteve preso é uma honra para mim poder expor um pouco sobre uma questão muito trágica que é a questão do mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos especialmente depois da crise de 2015 e com o golpe de 2016 houve uma mudança estrutural muito grande no comportamento do mercado de trabalho e se preocupa muito quem quiser formular um modelo de desenvolvimento seja qual for nós sabemos que existe uma relação muito profunda entre crescimento e desenvolvimento econômico você pode ter crescimento e você pode ter uma coisa sem necessariamente ter a outra coisa obviamente não existe desenvolvimento sem crescimento mas é possível você ter forte crescimento sem exatamente desenvolvimento da sociedade como por exemplo no período da ditadura que são períodos de forte crescimento mas com grande concentração de renda e uma das variáveis chaves para você entender como que você transforma um processo de crescimento num processo de desenvolvimento está no comportamento do mercado de trabalho claro que tem outras duas variáveis que são as políticas sociais os gastos de estados e a estrutura tributária no Brasil a estrutura tributária nunca funcionou muito bem para reduzir desigualdades e a estrutura do estado de gastos sociais tem funcionado desde a constituição de 88 mas no passado não era muito presente então a desigualdade no Brasil ela sempre foi muito fortemente determinada pelo comportamento do mercado de trabalho eu trouxe esse gráfico que eu faço um estudo histórico do comportamento do salário mínimo desde a sua criação então nós temos aqui quase 80 anos de história e esse gráfico ele mostra a linha azul é a linha de salário mínimo real você traz pelo INPC que é o único índice que tem de longa data e o impacto essa linha azul é o salário mínimo real a linha vermelha é a massa de salário sobre o PIB ou seja o quanto que a parcela dos trabalhadores se apropria do valor adicionado na economia e aqui a linha preta é o índice de Gini a desigualdade pessoal da renda aqui a gente só tem dados a partir dos 70 a massa de salário PIB a gente tem dados dos 40, 50 depois na ditadura teve um problema de dados e tem bastante dados a partir dos anos 90 e o salário mínimo real é uma série que você pode pegar desde o passado isso aqui presidente mostra claramente aqui está 1940 até 2019 mostra claramente como que o período do seu governo e da presidenta Dilma se assemelha ao período do trabalhismo especialmente no segundo Getúlio até o golpe de 64 e não só se assemelha naquilo que fez de bom mas nas consequências que acabou tendo trágicas para a sociedade os dois períodos foram interrompidos por golpes e o comportamento do salário mínimo é uma variável muito interessante para ver isso o maior nível real de salário mínimo que nós tivemos na história por essa série foi em 63 um pouquinho antes do golpe de 64 mas nós chegamos muito próximos do que era o nível no período anterior à ditadura a política ditatorial do regime militar foi exatamente congelar o salário mínimo num nível muito baixo e manter ele mais ou menos estável num nível bem mais baixo do que foi no período do trabalhismo durante a crise dos anos 80 a crise da dívida o salário mínimo real caiu muito por causa da questão inflacionária e com isso também se reduziu a apropriação dos trabalhadores dos salários do total de salários sobre o PIB quando o senhor começou o governo nós tínhamos mais ou menos 39% da renda total gerada era apropriada por salários a Dilma entregou foi tirada do governo com 44,7% é um crescimento que parece pequeno mas é muito grande quando você olha a distribuição funcional da renda porque a gente está falando da estrutura de tudo que é gerado o que vai para os trabalhadores o que vai para os capitalistas rentistas e outras formas de renda mas é interessante ver que nós nunca atingimos mais de 50% da renda qualquer país desenvolvido tem mais de 50% da renda em salário qualquer inclusive os Estados Unidos Estados Unidos é mais de 50% Coreia é mais de 50% a Dinamarca é 68% então a desigualdade obviamente caiu junto com o aumento do salário mínimo e o aumento das rendas do trabalho no PIB o índice de Gini estava medindo algo próximo de 60 pontos pensando de 0 a 100 ele chegou a 63,5 no auge da crise dos anos 80 e houve uma queda consistente ao longo do seu governo para um nível de 51 52 pontos e a partir da crise de 2015 houve uma ruptura no processo de queda da desigualdade infelizmente foi a crise de 2015 que começa a ruptura e ela se acelera em 2016 para frente por causa dessa mudança estrutural do mercado de trabalho provocada por mudanças de governo isso aqui presidente eu acho um dado muito interessante os dois são os próximos duas lâminas nós saímos o senhor assumiu o governo com mais ou menos 12% de desemprego a Dilma entregou 2014 com 4,8 era a taxa mais baixa que tinha acho que todos lembram desse número muitos diziam que era um processo de pleno emprego o que a gente estava vivendo eu nunca concordei muito com a tese do pleno emprego mas a gente se aproximou muito dele veja como a crise atual aqui nós estamos em crise 2002 2003 foi um período difícil e a crise de 2015 2016 e até agora como as taxas de desemprego são muito maiores do que a taxa de desemprego que estava no período anterior o que está acontecendo na minha opinião está tendo uma mudança maior do que simplesmente as vagas estão desaparecendo as pessoas estão sendo demitidas está tendo uma reestruturação produtiva na nossa sociedade o mercado de trabalho brasileiro oxalá nós ganhamos a eleição em 2022 ele vai estar irreconhecível ele vai ser outra coisa está tendo um processo muito profundo de mudança no mundo do trabalho e ela está sendo puxada por uma taxa estrutural de desemprego muito maior do que a gente estava acostumado uma dessas uma dessas evidências mais claras é a população de desempregado que é uma outra ideia da taxa de desemprego nós no passado no passado recente nós trabalhávamos com uma população de desempregado que variava de 8 a 6 milhões de pessoas essa população saltou de 6,7 milhões para 13 em 2017 que foi o auge da crise e se estabilizou muito alto ou seja nós precisamos de uma estrutura política para lidar com essa massa de desempregados não é só mais uma questão porque por exemplo o último programa emergencial desemprego depois antes do peer foi feito no mistério do trabalho da previdência social quando era o ministro Miguel Rosseto a gente propunha 3,5 milhões de empregos de geração isso ia cortar a taxa de desemprego pela metade agora nós estamos propondo 7,5 milhões quase 8 para também cortar pela metade ou seja a ideia as escalas de desempregados no Brasil mudou sensivelmente isso é uma mudança estrutural no comportamento do mercado do trabalho associado a isso está a reforma trabalhista que mudou a forma de contratação no mundo formal e agora tem uma nova reforma que é a MP905 que traz uma outra reforma em cima da reforma trabalhista último dado com tudo isso a deterioração do mercado do trabalho é a deterioração do trabalho bom do trabalho decente eu não vou falar aqui do trabalho informal porque para informalidade você tem que usar alguns outros tipos de controle mas a porcentagem de ocupados que são conta própria familiares sem carteira e aqui está incluído os trabalhadores domésticos sem carteira teve um salto estrutural de 42% para 45,8% isso de 2016 até 2019 é muito rápido o processo de desestruturação e a parte formalizada diminuiu de 57,4% para 54,2% então é isso o Clemente tem uma parte também para fazer eu queria colocar esses dados não são muito bons mas é uma visão estrutural muito radical uma mudança muito radical do mercado do trabalho que pode tornar esse mercado do trabalho irreconhecível no próximo ciclo político e isso demanda outros tipos de política pública nós optamos para fazer um panorama bem amplo mas dado o tempo que nós temos eu vou pedir para o Clemente fazer a intervenção dele e a parte final que a gente ia detalhar a pauta do Congresso Nacional eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra reunião para aprofundar alguns desses temas e para discutir essa agenda do futuro porque senão vai ficar muito esticado e todo mundo quer ouvir a Presidenta Grace fazer uma intervenção especialmente o senhor fechar a reunião então a minha sugestão era o Clemente fazer a intervenção eu passo para o Florencio só para dar uma ideia do que tem em Brasília um panorama em vez de a gente aprofundar hoje eu vou marcar outra reunião assim já compromete a agenda do Presidente Lula que é uma disputa permanente vamos lá bom acho que na apresentação do Calistro o importante é com esse PIB caraiminguá que a gente está tendo aí o resultado é 4 a 1 4 empregos informais 1 emprego formal nessa dinâmica nós vamos levar mais ou menos 10 anos para repor o estoque de emprego destruído em 2 anos é uma tragédia uma verdadeira tragédia do ponto de vista do PIB per capita para repor o PIB de 2014 nós vamos para 2035 2038 isso é uma estupidez absoluta do ponto de vista econômico e social uma alucinação mas é disso que nós estamos falando nesta dinâmica os resultados são extremamente perversos o trabalho autônomo cresce a 100 km por hora o assalariamento sem carteira a 60 km por hora o assalariamento com carteira a 20 km por hora as diferenças são muito grandes isso complica a dinâmica econômica mas torna trágica a situação social miséria e pobreza crescem e não há como reverter com essa dinâmica esse resultado além disso se a gente olha para o futuro o que tudo indica que essa mudança estrutural que o Calício falou aponta que a estimativa para o Brasil é que 60% dos postos de trabalho serão afetados por inovação tecnológica o que coloca para o trabalho intermitente jornada parcial a principal opção para a geração de postos de trabalho nessas mudanças nesses empregos gerados agora no mercado formal 90% são de empresas até 20 trabalhadores o resultado no geral para empresas acima de 20 trabalhadores é negativo e fortemente impactado pela reestruturação produtiva que vem quem olha para o futuro está dizendo a moçada que está chegando no mercado de trabalho vai ter provavelmente em média ao longo da vida laboral cinco profissões é uma brutal transformação no mundo do trabalho o que significa para a educação para a inserção ocupacional para a projeção de trajetória de vida mudanças radicais então o mundo do trabalho está impactado de forma dramática há uma outra situação que é a predominância nesses postos de trabalho para a juventude do emprego via aplicativo e isso é uma resposta também trágica por enquanto os meninos que entregam pizza de bicicleta trabalham em média de segunda a domingo de segunda a domingo não tem intervalo de 12 a 18 horas por dia pedalam 30 quilômetros em média para chegar no posto de trabalho e ficar no puleiro puleiro é onde eles ficam esperando serem chamados e tem uma renda mensal de mais ou menos 900 reais é para esse emprego que nós estamos preparando a juventude para entrar no mundo do trabalho então isso é um problema gravíssimo associado a isso nós temos uma mudança no mundo sindical radical um ataque frontal ou seja do ponto de vista financeiro o movimento sindical está quebrado e do ponto de vista da sua atuação sindical sendo limitada limitada rapidamente e nesse momento uma iniciativa do governo deve colocar uma reforma sindical que vai dar aos as empresas a possibilidade de reestruturar todo o direito protetivo das convenções e da CLT por meio do acordo não sei se todo mundo já observou mas a legislação brasileira diz que agora o acordo vale mais do que a convenção e o acordo vale mais do que a CLT tudo que o acordo disser vale se nos bancários a jornada é de 30 horas e a convenção diz que é 30 horas se o acordo feito no banco X não falar de jornada a jornada vira 44 para continuar a 30 horas o acordo tem que renovar que é a 30 horas as empresas estão pensando rever o direito do trabalho por meio de acordos por isso o projeto que o governo encaminha para o congresso é um projeto de sindicato por empresa cada empresa o seu sindicato com o seu acordo 20% da força de trabalho protegida com sindicato por empresa 80% com a carteira verde e amarela constituição sem CLT e sem sindicato essa é a perspectiva do ponto de vista sindical do ponto de vista da ação sindical o que tem é uma ação uma tentativa um esforço enorme de constituir uma unidade num campo de atuação de jornada de lutas o Luísio tem acompanhado esse debate o Arthur também junto com as centrais sindicais e foi tomada uma decisão política de construir um primeiro de maio unitário não só em São Paulo mas nacionalmente um esforço nesse sentido e iniciativas no sentido de começar um processo de mobilização nas bases sindicais essa semana teve início esse processo que vai continuar de agora até o primeiro de maio tentando construir esse campo de unidade um diálogo interessante entre as centrais movimento popular e os partidos nessa proposta do campo da produção de políticas na área da geração de emprego para intervir no debate público da forma propositiva um minuto para tu falar do encaminhamento que você trabalhou tanto para construir essa unidade e temos empenhado tanto só para registrar eu na verdade vou inclusive fazer o que não se deve não vou nem falar principalmente para o público em geral que está nos assistindo e quero falar com a presidenta e o presidente eu sou fã do plano emergencial de emprego e renda desde que eu ouvi falar dele porque eu acho que ele tem uma qualidade essencial ele fala de assuntos que são da vida das pessoas e apresentam soluções reais para já para esses problemas das vidas das pessoas são dez itens que qualquer pessoa que a gente for conversar ela entende é salário é emprego é a dívida da família é a qualidade do serviço público é o preço do botijão de gás é a valorização do salário mínimo isso eu já achava estamos tendo uma prova com duas reuniões duas exatamente duas dez centrais sindicais mais duas frentes estão nas ruas hoje no estado de São Paulo com um planinho de cinco itens na mão cinco itens que vem do PR defendendo na rua fizeram isso lá na Anchieta fizeram ontem na MWM estão fazendo hoje no metrô do do Brás ou seja com duas conversas cativou chamou por quê? porque é falar de coisa concreta com gente concreta e aí tem um buraco os nossos partidos não pegaram isso ainda presidente está distante dos partidos com os sindicatos começou a andar eu queria muito que o senhor reforçasse cada dois três dias o que o senhor reforçou com a CUT naquela carta que o senhor mandou lembra? por favor cada um coloque um perzinho embaixo do braço pega a cartilinha cada militante social cada ativista cada militante partidário e converse com as pessoas para mostrar o seguinte tem saída para a crise a saída pode ser rápida ela é possível e particularmente se o senhor mesmo virar um pregador e ao invés de estar com bíblia se o senhor for com pé embaixo do braço onde for eu acho que o senhor quebra o que é hoje o principal problema para isso andar se os partidos políticos se as oposições e se os meios de comunicação captarem essa ideia como o sindicalismo captou eu acho que a gente mexe a sério na conjuntura eu vou pedir agora o seguinte porque além dessa tarefa não vai dar para aprofundar aqui mas eu só quero que o Florencio conclua e pedir licença para o pessoal de Brasília que veio com uma apresentação detalhada emenda constitucional por emenda constitucional nós não vamos ter tempo de tratar hoje mas mostrar a complexidade da pauta que está em Brasília e os riscos que estão postos nessa conjuntura quer dizer além desse desafio nós temos outro que é a resistência a essa agenda e propostas alternativas no parlamento porque a presidenta Iglesias tem se dedicado muito isso o Rui e você especialmente nós temos uma pauta muito, muito, muito grave que tramita e paira sobre o futuro do Brasil Saudar presidente Lula a presidenta Iglesias e internautas que nos acompanham presidente não vou nem pôr as transparências e a equipe agradecer a vinda em outra oportunidade objetivamente desde 2016 quatro iniciativas legislativas do governo Temer e Bolsonaro que tem uma continuidade natural tirando direitos do trabalho da previdência e direitos sociais promovendo um novo modelo de gestão fiscal que é contracionista roxo desmonte do Estado e privatizações a primeira reação da oposição com um papel muito relevante do PT foi resistir e conseguimos mitigar o impacto da terceirização da reforma trabalhista da reforma da previdência não posso dizer que houve vitórias mas houve muitas votações que nós derrotamos itens relevantes das propostas do governo inicialmente e também depois Bolsonaro agora nós conseguimos dar um giro que foi apresentando a proposta de reforma tributária justa e solidária e sustentável que o o NAP tem cumprido um papel muito importante presidente e parabenizar a coordenação do NAP e a Luísio esse trabalho esse trabalho que é nacional na verdade e nós discutimos com os partidos e os partidos assinaram e vale registrar também parlamentares de centro assinaram conosco e no Senado vale registrar também um conjunto de emendas na PEC que tem a 45 na Câmara e a 110 no Senado e a nota a nossa é a 178 e também o PER avançou os partidos chegaram ao ponto de lançar mais pequenas nuances digamos assim de gestão nas relações internas no Parlamento estamos também avançando já iniciando para discutir o tema fiscal então considero presidente que nós conseguimos dar um salto e a presidenta Glaze teve um papel muito importante e eu tenho que destacar também a líder Jandira nós construímos uma intervenção de resistência de unidade da oposição e saímos da posição só defensiva e começamos a apresentar alternativas para a classe trabalhadora para o povo brasileiro e eu considero que em outra oportunidade nós poderemos nos debruçar sobre as proposições legislativas que tramitam na Câmara e no Senado no Congresso Nacional que são muitas e não daria realmente para tratarmos agora obrigado eu vou pedir desculpa então para o Raul para o Pedro e para o Antônio que vieram de Brasília exatamente para isso que dá grande interesse são PECs muito complexos mas nós só temos 15 minutos de reunião que cai o nosso compromisso de transmissão então eu vou passar para a presidenta e depois o presidente Lula conclui aí a nossa intervenção porque cai a transmissão e foi o acordo que nós fizemos três minutos bom primeiro eu queria cumprimentar a todos que estão aqui a todas cumprimentar os internautas especialmente o Aloysio que tem coordenado o NAPS não só de economia o conjunto dos NAPS mas tem se dedicado muito para o de economia e o Florencio que faz a nossa ponte lá no Congresso Nacional na articulação junto com a gente e com os partidos cumprimentar o presidente Lula só dizer acho que a primeira coisa mais importante dessa reunião é que tirou a nossa dúvida se tinha alguém em dúvida inclusive quem está nos assistindo de que esse plano econômico do governo poderia ter algum resultado e nos assustar do ponto de vista de enfrentamento não temos mais ou seja mesmo que os indicadores melhorem mesmo que a Globo faça esforço mesmo que a Folha o Estadão o Globo digam que está tudo bem eles não vão conseguir mudar a vida do povo brasileiro a nossa centralidade é a vida do povo brasileiro é isso que nós temos que buscar a qualidade de vida é a economia para o povo e acho que o nosso desafio é recuperar a confiança do povo brasileiro e nós temos essa oportunidade não só pelos projetos que nós estamos apresentando o plano Arthur tem razão disso que nós temos que ser mais incisivos mas pelo legado que nós temos e as pessoas lembram o resultado do nosso legado e fazem comparação então além dos planos que a gente tem aqui para publicizar o PIR a reforma tributária vamos ter a reforma fiscal acho que temos que trabalhar na proteção também dos trabalhadores precários que é algo que está sendo demandado nós temos um outro desafio que é dizer para a população que nós não quebramos o Brasil porque a venda do discurso que eles fizeram para implantar esse programa neoliberal tirar de uma prender o Lula é que nós quebramos o Brasil e na realidade quem está quebrando o Brasil é eles então para terminar eu queria deixar um desafio para o NAPS que nós pudéssemos fazer um conjunto de falas dos nossos economistas aqui curtas bem objetivas e didáticas dizendo por que o PT não quebrou o Brasil ou por que os nossos governos não quebraram o Brasil comparando o que nós fizemos e o que está sendo feito porque essa narrativa está sendo disputada e eles estão em primeiro lugar nas redes sociais na realidade o que eles vão fazer é entregar o Brasil quebrado então avante companheiros nós estamos firmes e podemos ir para o ataque Presidente deixa eu pedir uma coisa dá para o senhor falar aqui em pé porque todo mundo quer te ver e o pessoal que está em casa te vê melhor aqui na verdade o microfone e um público já me anima a falar um pouco aqui olha o Gleice o Gleice primeiro eu queria parabenizar o partido o Aloysio Mercadante pela organização dos economistas e dizer que tem uma coisa interessante acontecendo nesse instante no Brasil eu acho Aloysio que na última reunião que nós participamos a palavra indignação ela voltou a ganhar uma certa força no nosso meio porque a verdade é que a sociedade estava um pouco ao quebrada depois das eleições de 2018 e do comportamento dos meios de comunicação que voltaram a adotar a política do pensamento único eu estava na Política Federal e assisti quase todos os debates sobre a reforma da Previdência e era impressionante como não tinha ninguém que discordasse da proposta de reforma do governo era impressionante você não via um sindicalista você não via uma advogada especialista em Previdência você não via um deputado contra a reforma do governo falando sobre a Previdência nem você Gabas era convidado para ir fazer debate contra o governo na questão econômica nós estamos vivendo uma coisa inusitada você tem determinados meios de comunicação que não concordam com o Bolsonaro do ponto de vista político mas que aceitam 100% todas as loucuras que o Guedes faz na economia é quase que todo santo dia sabe uma reza para que o Guedes continue desmontando destruindo o Brasil o que que eu sinto nessa reunião aqui a Luiz e eu queria dar os parabéns para vocês é porque o Arthur trocou na peça principal ou seja nós acabamos de ter aqui um manancial de informações sobre economia sobre reforma tributária sobre política externa comércio exterior e agora é preciso saber como é que nós vamos utilizar politicamente esses instrumentos que vocês acabaram de nos oferecer é como se a gente tivesse preparado para fazer uma luta vocês colocaram as armas na mesa e nós agora vamos discutir como utilizar pegar água para mim inglês como utilizar essas nossas armas se a gente aceita a ideia de fazer apenas a luta no congresso nacional nós estaremos num terreno sabe em que nós somos minoria o exército deles é infinitamente mais forte o poder de controle deles é muito maior a gente vai brigar mas a gente já sabe que vai perder né a gente pode apresentar 500 600 1 milhão de reformas nós perderemos 99% dela eu acho que nós não poderemos nos conformar com isso então é preciso saber como a gente trabalhar a construção de narrativas capaz de convencer a sociedade eu acredito que todas as informações que a gente adquire nós precisamos transformá-la em atitudes políticas para envolver a sociedade como única forma de mexer com a sociedade há uma parte da sociedade sabe que foi anestesiada sabe que pelo medo pelo massacre dos meios de comunicação como é que a gente vai fazer isso porque o massacre é na televisão todos os canais de televisão comungam com a visão econômica do Guedes é os rádios quase todos os rádios comungam são os principais jornais do Brasil quando tem um artigo contra tem 99 favorável e a internet eles conseguem ter uma participação muito maior do que a nossa como reverter isso então companheira Gleis você como presidenta do partido seria importante que aqui tivesse o presidente da CUT quem sabe outra liderança sociais porque nós precisamos suprir essa deficiência de vencer essa guerra como é que a gente vai fazer quais são os locais de luta que nós temos o congresso ele é desfavorável na câmara e no senado no poder judiciário entrando com medidas e mais medidas nós vamos perder porque também são favoráveis no mundo do trabalho ou seja o movimento sindical está muito fragilizado economicamente o governo tentou desmontar o movimento sindical e conseguiu fragilizar economicamente e sem dinheiro não dá para você fazer a organização dos trabalhadores como você fazia antigamente e nós precisamos então convencer os sindicalistas de que não tendo dinheiro para fazer as coisas que pareciam ser fáceis é preciso fazer um pouco mais de sacrifício é preciso ficar mais rouco é preciso gritar é preciso usar megafone caminhão de som porta de metrô sabe terminal de ônibus sabe todas as ruas que tem muita locomoção de gente porta de fábrica porta de banco é preciso gritar aos quatro cantos o que está acontecendo no Brasil porque é um desmonte total daquilo que nós construímos durante 70 80 anos é um desmonte e muita gente sabe está vendo o Brasil jogar fora aquele princípio de soberania que nós construímos né porque as pessoas pensam que soberania é defender a Petrobras não soberania é defender o país é defender o emprego é defender o salário é defender a renda é defender o consumo é defender a educação então o que eu acho que a gente tem que fazer Luiz eu acho que a gente tem que o partido tem que votar a ser um partido de rua o partido não pode jogar suas fichas só no Congresso Nacional e nem os deputados podem jogar as fichas dele na atuação dele lá dentro além da atuação de enfrentamento político e ideológico lá dentro sabe o nosso deputado precisa como fazem durante a campanha votar e ir para a rua panfletar gritar xingar discutir e debater o movimento sindical precisa fazer a mesma coisa a mesma coisa nós temos quase 4 mil sindicatos e cada sindicato resolver ir para a rua defender o emprego defender o salário defender a educação sabe a gente tem um exército potencial o que nós não estamos conseguindo é mobilizar essa gente outro dia eu vi uma entrevista tua ou numa reunião do PT que você falava como mexer com a nossa gente ou seja eu acho que o movimento sindical está ficando numa situação companheiros Arthur numa situação delicada eu quando estava no movimento sindical o meu inimigo não era o governo eu falava eu não quero que o governo se meta na minha briga era os trabalhadores e os empresários está acontecendo um fenômeno é que o movimento sindical sem querer vai ter que brigar muito com o governo agora porque é o governo que quebrou toda a estrutura de garantia salarial de garantia da formalidade sabe com os trabalhadores e portanto os trabalhadores se quiserem brigar contra o empreguismo do Uber contra o empreguismo do cara que entrega pita de bicicleta para garantir direito vai ter que brigar com o governo e vai ter que brigar com o congresso nacional então é importante que o partido perceba o movimento sindical que não dá mais para a gente fazer protesto fazendo passeato em Brasília o protesto será muito mais eficaz se a gente for na cidade do deputado se o deputado sentir que ele está sendo pressionado sabe nas suas bases ele pode ter uma posição mais avançada o melhor período que aquele congresso viveu foi na constituinte e com muita pressão da sociedade nós precisamos porque estamos vivendo uma realidade estranhíssima de um lado o Bolsonaro diz que não liga para a economia economia é coisa do Guedes de outro lado ele fala que não entende de muita coisa mas o que que acontece enquanto ele não liga para nada o presidente da câmara em nome sabe de uma alternativa confiável vai aprovando tudo que o Guedes quer tudo com pequenas mudanças mas nós estamos vendo aí nossa economia quebrar então a sugerência que eu quero fazer para nós aqui é o seguinte nós temos os instrumentos econômicos nós temos as informações dadas pelos nossos companheiros os nossos engenheiros da guerra política e nós agora estamos fazendo uma reunião entre os dirigentes políticos da CUT os dirigentes políticos do PT os dirigentes do PCdoB os dirigentes do PSB os dirigentes do PSOL e mais quem queira participar para decidir o seguinte está aqui o nosso arsenal é preciso saber se nós estamos dispostos a ir para a guerra e como ir para essa guerra porque eu acho que é isso que está faltando a gente fazer com o nosso povo é quase que um processo de animação porque eles vão continuar mentindo eles vão continuar privatizando eles vão continuar desmontando e eles não têm nenhuma preocupação com o povo pobre nenhuma preocupação o povo pobre não existe numa política em que predomina a financiarização da economia numa economia em que a gente não tem mais patrão como a gente tinha antigamente antigamente Arthur eu queria brigar eu ia brigar na Volkswagen eu ia brigar na Ford na Mercedes eu ia brigar com Bardella eu ia brigar com Vilares hoje você não tem mais empresário aliás as corporações não tem mais cara então você não tem com quem brigar dificulta o discurso dificulta sabe e demais Cleis eu acho que você disse uma coisa importante eles construíram a narrativa contra nós duas narrativas uma que nós quebramos o Brasil e a outra que nós praticamos a corrupção no país são duas narrativas que nós temos que vencer vencer aos olhos do povo uma parte dela nós já conseguimos vencer no caso do meu processo é importante dizer eu quando tomei a decisão de me entregar na Polícia Federal eu tinha outras opções eu me entreguei porque eu achava que o local de me defender era lá se eu tivesse ido para uma embaixada ou para outro país as manchetes dos jornais era que o Lula era um fugitivo e eu não tenho idade para ser fugitivo como eu tinha consciência da minha inocência eu resolvi ir lá para dentro para brigar e eu acho que graças a vocês graças a solidariedade aos artistas aos sindicalistas aos políticos e muitos me ajudaram e ao povo nós conseguimos quebrar um pouco mas eles ainda continuam fazendo a mesma sacanagem eu vou repetir aqui um número para vocês saberem quando eles fizeram a acusação do quadrilhão na noite que eles fizeram a acusação o Jornal Nacional deu 12 minutos e 30 segundos falando do quadrilhão quando o juiz recusou aceitar a acusação o Jornal Nacional deu 52 segundos o Bom Dia Brasil que tinha dado 8 minutos e 30 segundos na acusação na inocência só deu 30 segundos tá então é uma briga monstruosa vocês viram o que eles fizeram agora pegaram dois inquéritos do que tinha sido arquivado um da Política Federal e o do Ministério Público Federal tinham sido arquivados em 2010 em 2010 eles eles ontem reativaram uma uma como é que fala uma busca e apreensão para tentar outra vez me envolver nisso então eu 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 não tenho outra alternativa a não ser brigar nesse país e brigar em defesa do direito do trabalho em defesa do salário em defesa do emprego em defesa da soberania é tudo que me motiva a fazer nesse momento acho que a nossa bancada tem um papel extremamente importante mas eu acho que agora está na hora de você fazer um chamamento ao partido a um partido que tem quase 4 mil diretórios a uma central sindical com uma culta que tem quase sabe 6 mil sindicatos filiados é colocar essa gente na rua mas colocar de verdade na rua com argumento o projeto sabe de emergência dá argumento para as pessoas brigarem a questão tributária é uma coisa muito séria se a gente mostrar para o povo o que que é as duas emendas deles o que que é nossa e nós temos que motivar sabe nós temos que motivar é quase que uma guerra que nós vamos fazer e não dá para a gente continuar na passividade e quero terminar dizendo o seguinte olha tudo que eu quero na vida é que o meu partido que o movimento sindical que eu tanto prezo e que o movimento social sabe polariza esse país o que eu não quero é a omissão não dá para ser omisso porque o povo pobre está pagando um preço muito alto nesse país mais alto do que pagou no regime militar mais alto e eu acho que cabe a nós estender a mão a essa gente e chamá-los para a luta porque comer é um direito fundamental tanto da declaração dos direitos do ser humano quanto da nossa constituição e quanto da bíblia então não estaremos cometendo nenhuma heresia se a gente chamar o povo para lutar para defender a sua sobrevivência e a democracia por isso Luiz eu quero te parabenizar parabenizar a nossa bancada os nossos economistas e dizerem continue trabalhando dando instrumento porque nós precisamos transformar essa inteligência econômica de vocês em atividade política é esse o papel do partido é esse o papel do deputado e é esse o papel dos dirigentes mesmo sem poder falar eu acho que nós não temos outra alternativa sabe calar e consentir é tudo o que eles querem sabe calar evitar a polarização entre nós e eles é tudo o que eles querem porque eles querem polarizar eles e eles com a gente fora e nós fomos preparados para a briga e é para isso que o PT nasceu tá por isso parabéns e obrigado aos economistas por mais essa boa aula de otimismo só só combinar uma coisa aqui fica agendado que nós faremos uma próxima reunião para discutir a pauta do Congresso Nacional que não é qualquer coisa eu insisto nisso dolarização da economia só olhar a Argentina e o Equador para ver o que para onde nós podemos ir a sexta economia do planeta abdicar de ter uma moeda gravíssima do ponto de vista de qualquer perspectiva a autonomia do Banco Central nós temos redução de 25% dos salários dos servidores um desmonte da estrutura do Estado brasileiro isso tudo isso tudo está na pauta isso que está sendo acaba com o padrão de financiamento da educação e da saúde joga aposentados e pensionistas no orçamento único já quebra o piso acaba com os fundos sociais o fundo social do pré-sal acaba com o FNDCT na ciência e tecnologia com o FNDN na educação então nós temos um tema a não revisão do salário mínimo então eu só quero chamar a atenção nós precisamos dar continuidade a essa reunião e o presidente Lula a presidenta Grace presente o Rui Cusico foi o primeiro deputado que fez o material do plano de emergência e saiu para distribuir e tem cópia que foi muito bom excelente iniciativa então eu quero propor pelo menos dois pontos depois a gente detalha um balanço do nosso governo e a narrativa sobre a crise as razões da crise fazer uma análise técnica profunda política consistente eu acho que dois a agenda legislativa e o debate econômico e a questão de fundo então pelo menos essas duas reuniões são imprescindíveis e nós estamos abertos para qualquer instância do partido para aprofundar a análise que nós fizemos aqui foi muito resumida mas sobre conjuntura econômica fiscal mercado de trabalho sobre enfim nós temos aqui muito material para pedir uma coisa bem sintética para dar um panorama do que nós estamos discutindo e do que nós estamos fazendo e agradecer a todos aqui pela pela presença especialmente ao Antônio ao Raul e ao Pedro que vieram com o Florencio para fazer esse esforço cada um tirando do seu salário para vir para a reunião e não puderam fazer a apresentação nós vamos ter que fazer uma vaquinha na próxima para ajudar a compartilhar esse custo é tirar foto com dedicatória vamos tirar foto com dedicatória vem os três aqui vem cá Antônio vem cá Pedro vem cá não mas pode vir não mas vem os três aqui porque não é viagem de Brasília fazer a apresentação prepararam e não teve tempo vem presidente aparece aqui primeiro faz de conta que estão apresentando pode só um recado dizer presidente que o núcleo de base Marisa Letícia de militantes do PT no Congresso Nacional comemoramos a sua liberdade no dia 30 de novembro com muita festa com muita alegria e a nossa militância do PT na Câmara e no Senado está à disposição para o que der e vier para contribuir com a atuação na nossa bancada e aí eu quero terminar agradecendo a TV Brasil 247 por essa transmissão ao vivo o Face ao PT Nacional que transmitiu ao PT Estado do Auto São Paulo Facebook do presidente Lula que está aqui disponível o apoio que nós tivemos da presidenta Gleice para tudo isso e a nossa bancada alguns parlamentares não estão aqui que tiveram também o Enio e está doente e não pode vir mas tem ajudado muito nessas articulações do Congresso então presidente muito obrigado já fico marcado duas reuniões e o Marco Aurélio que se prepara que nós vamos disputar a faca a sua agenda agora para dar continuidade a essa discussão muito obrigado a vocês que nos acompanharam e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto